Lá atrás, quando eu ainda estudava para concurso público, eu não tinha escolha. Eu tinha que trabalhar durante o dia inteiro e só tinha o período da noite para estudar. E vou te falar, não foi fácil não. Tem dias que você chega do trabalho destruído, não está conseguindo nem ficar em pé. E aí você só consegue estudar se for com o sangue dos olhos, com a força do ódio. A batalha foi dura, mas eu venci. E hoje eu selecionei aqui 5 dicas para você instituir ou melhorar sua rotina de estudos, especialmente se você só tem o período da noite para estudar. E vou logo dizendo que a quinta dica, e essa é polêmica, hein? Mas anota aí, ela funciona demais. Então não pula o vídeo, assista até o finalzinho. Olha o nosso cronômetro aí, está chegando a hora da prova, hein? A cada novo dia é um dia a menos até a data da prova desse concurso unificado do TSE. E você sabe que nesta reta final você tem que estar muito bem informado, muito bem informada, porque o nosso objetivo aqui é um só, gabaritar essa prova do concurso. Já pensou se você deixa escapar a sua aprovação porque você perdeu uma informação boba, um conteúdo basicão que eu disponibilizei aqui no canal de graça? Vamos nem pensar nessa hipótese, né? Então já clica aí, se inscreve aqui no canal agora para você não esquecer. É só clicar nesse botãozinho que aparece na sua tela, se inscrever e aproveita e ativa o sininho, viu? Porque aí toda vez que eu postar um novo vídeo, o YouTube vai te avisar, ó, professor Fabiana acabou de postar um novo vídeo. Eu não sei se esse hoje é o seu caso, mas em vários momentos lá atrás, quando eu estava estudando para concurso público, eu estudava no período da noite, tinha escolha não, tinha que vencer ali a minha rotina de estudos na força do ódio, o tamanho do cansaço que eu estava sentindo. Acontece que em vários dias, mesmo na força do ódio, tinha jeito não. O cansaço era tão grande, mas tão grande, que eu dormia em cima do material, tinha jeito não. Uma coisa tem que ficar bem clara para você aqui agora, para você entender tudo o que eu vou falar. A decisão que você tomou de conquistar a aprovação nesse concurso Unificado TSE é uma decisão que vai mudar a sua vida. E não vai mudar durante uma semana, um mês, um ano, três anos, não. Vai mudar a sua vida para sempre. E olha, a gente acha que vai mudar só a nossa vida, né? A nossa vida particular, mas não é não. Não se trata apenas de uma conquista profissional. É algo que vai mudar a vida de todas as pessoas que estão ao seu redor. A vida da sua família. E diante disso, é claro que isso custa muito. Custa muito porque vale muito. Convenhamos, né? Seria muito bom você passar num concurso para técnico, analista da justiça eleitoral, podendo estudar só quando você quisesse, ou só naqueles dias que você tivesse disponibilidade. Hoje eu não estou cansado, não estou cansado, então hoje eu vou estudar. Seria bom demais, né? Só que não é assim, não. Tem dias que você vai ter que estudar com dor de cabeça, tem dias que você vai estudar chorando, tem dias que você vai estudar com um sentimento de culpa terrível. Porque às vezes você está lá no quarto, focado a focada, ou está lá na sala, e do outro lado, no cômodo do lado, com seus filhos de 3, 4, 5 anos, chorando porque está ali a mamãe, papai, queria brincar. E você está ali, focado a focada nos estudos. É claro que existem algumas estratégias que você pode utilizar no seu dia a dia para tornar esse período de estudos muito mais prazeroso. Digamos assim, muito menos árduo. Primeira, procure estudar sempre no mesmo horário. Principalmente se você estiver estudando no período da noite. Quando eu digo estudar no mesmo horário, é porque às vezes a gente chega do trabalho e a gente fica enrolando um pouquinho, vai tomar um banho, vai tomar um café, vai fazer isso, fazer aquilo. E aí tem dia que a gente começa a estudar 7 horas da noite, tem que começar a dar 7 e meia, 8 horas, 8 e meia. Só que geralmente o período final dos estudos, ele não muda. Ele geralmente é o mesmo. Então a gente acaba o quê? Estudando bem menos tempo naquele período, naquele dia, quando a gente não tem o horário fixo. Então coloca na cabeça o seguinte. Todo dia, durante a semana, eu vou estudar das 19h às 22h30. Só um exemplo, tá? Mas se você já se estabelece como 19h às 22h30, ou de 20h às 23h, não interessa, você já trabalha mentalmente para que isso aconteça, para que você esteja ali naquele horário estudando. Segunda dica, antes de sentar na cadeira para estudar, tenha em mente o que é que você vai estudar naquele período. O ideal é que durante o dia você já avalie o seu planejamento de estudos para saber exatamente o que você vai estudar. Por exemplo, suponhamos que você estude todos os dias, das 19h às 22h. Então durante o dia, você vai avaliar o seu planejamento. Então, hoje à noite eu vou estudar das 19h até as 20h30, eu vou estudar português. Nas 20h30 até as 22h, eu vou estudar direito eleitoral. E de preferência, já mentalize o que é que você vai estudar, os assuntos que você vai estudar. Porque quando isso acontece, você senta para estudar e você não fica perdendo tempo. O que é que eu vou estudar? Ah, mas será que é melhor estudar isso, estudar aquilo? Não tem essa perda de tempo. Você já começa a estudar imediatamente. Ô professor, mas aí é que está o problema. Nem planejamento de estudos eu tenho. Ah, não tem porque não quer. Olha, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, aqui embaixo. Se você abrir a descrição do vídeo aqui embaixo, descer a tela, vou deixar aqui o link da minha mentoria. Se você quiser que nós façamos o seu planejamento, se você quiser receber o nosso acompanhamento pessoal, durante todo o seu processo de preparação, é só preencher o formulário que aparece aqui embaixo na descrição do vídeo, porque em breve eu ou alguém da nossa equipe vai entrar em contato com você para explicar como é que funciona a mentoria. Na mentoria, a sua única função vai ser sentar e estudar. Todo o restante é com a gente. Você não vai ter esse trabalho chato de ficar pensando no que estudar. Então, se você quiser chegar muito bem preparado, preparado nesse concurso, clica aqui, preenche o formulário, em breve a gente vai bater um papo. Terceira dica. Se o sono estiver apertando demais nessa rotina noturna, tente estudar em pé. É isso mesmo que eu falei, estudar em pé. Ô gente, eu fiz isso demais. Mas eu chegava em casa, o bagaço da cana, aí sentava, com meia hora eu já começava a cochilar. O que eu fazia? Ia no banheiro, lavava o rosto. Eu nunca fui muito tomar café para ficar estudando não, tá? Lavava o rosto. E aí eu pegava o material e estudava assim, ó. Material na mão, andando pela casa. Por quê? Porque, pô, você está andando, o sono vai ser naquele momento ali afastado. Então você não vai ficar com aquele sentimento de que quer dormir, cochilando. Você está andando. E aí, quando eu ficava mais cansado, eu sentava, esperava um pouquinho, depois levantava, continuava andando pela casa, aí o meu estudo rendia. Quarta dica. Gente, vamos evitar de estudar na cama, de estudar, de preferência, estudar até mesmo no quarto. Eu sei que tem gente, né, que não tem muita alternativa, tem que estudar no quarto. Mas se você vai estudar no quarto, gente, o quarto é para a gente dormir. Aí você olha a cama, eu vou dar só uma sentadinha aqui na cama, encostado aqui nos travesseiros. Com cinco minutos, se você estiver cansado, cansado, você vai dormir. Então evita, procura um local bem neutro, um local que você consiga realmente se reservar para estudar. Mas cama é só em última análise. E no seu quarto, tiver uma cama do lado também? Fuja, porque a chance de deitar ali para descansar um pouquinho e só acordar no outro dia vai ser muito grande. Aqui eu fiquei até com uma dúvida. Escreve para mim aqui nos comentários onde é que você estuda hoje. Você estuda? É no seu quarto? Você estuda na sua casa, lá na sala? Você estuda em uma biblioteca pública? Você estuda aquelas baias, aquelas... Hoje tem umas baias assim que você vai ser aluga para estudar, né? Uma sala de estudos. Onde é que você estuda? Escreve aqui nos comentários. Eu quero... Eu vou ler todos os comentários. Eu quero ver sua opinião. Quinta dica, e essa é polêmica, hein? Olha, quando você chegar do trabalho, se possível, deixa para tomar banho e relaxar depois da sessão de estudos. E eu falo aqui por experiência própria. Quando eu chegava em casa do trabalho, muito cansado, estressado, o que eu fazia? Lógico, eu ia comer alguma coisa, às vezes eu estava com fome, e eu já tomava um banho. E aí, quando eu tomava um banho, e eu sou de tomar banho quente, eu não sou muito chegado em banho frio, não. Na hora, cara, eu já relaxava imediatamente. E com esse relaxamento, eu sentava para estudar, com poucos minutos, eu já estava cochilando. Aí, chegou um determinado momento que eu comecei a fazer um teste. Eu deixei para tomar banho depois que eu terminar a sessão de estudos. É ruim, eu vou dizer, é ruim. Por quê? Você fica incomodado, fica ali melância, está suado e tal. Mas é justamente esse incômodo que vai te manter estudando sem muito relaxamento. E aí, você já mentaliza o seguinte, depois que eu terminar a sessão de estudos, eu vou tomar aquele banho relaxante e vou capotar. É até uma recompensa aqui. Você já vai traduzir uma recompensa para o seu cérebro depois que vocês vencerem essa sessão de estudos. Faz o teste e depois você volta aqui para me contar qual delas foi mais útil na sua preparação. Combinado?